mais sagrado e começa agora que porra é essa? aí, para Oi, e aí aqui? Você tem nome? Leon Tipo quieto, né? Eu sou o Luis Serra e parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Pode parar Você mexe, eu mexo E já estou bem, Suá Entendo como você pensa Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém Seria então, talvez uma senhorita sumida? Uma moça Fala Já Tá bom Olha Eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas depois eu vi uns homens arrastando alguém pra velha igreja P*** Passaram tempo contigo? 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 Ainda não acabamos. Até mais, amigo. Merda, levaram o meu equipamento. 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 Merda, peraí. São minhas coisas. Merda, peraí. 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 Peraí. Merda, peraí. Merda, peraí. 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 Vamos lá. 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 Por aqui. Estranho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.